Gente, olha só que delícia que eu vou fazer pra janta, gente. Isso aqui é sambiquira. Quem gosta sabe que eu tô falando, é bom demais. Agora eu vou limpar, gente. Eu tiro essas peninhas, tá vendo? Vou tirar essas peninhas, eu vou lavar, né? Bem lavadinho. Aí depois eu vou temperar, gente, com limão, sal com alho, chimichurri, uma pimentinha do reino. Bem temperadinho mesmo, bem gostoso. Aí depois eu vou fritar. Aí eu mostro pra vocês depois como é que ficou, tá bom? Olha só, gente. Eu já lavei, tirei todas as peninhas, lavei bem lavado. Tem gente que tira essa parte aqui de cima, gente, ó. Tá vendo? Eu não tiro. Todos eu deixo assim. Eu não tiro, não. Pode ver que todos tá assim. Porque essa parte, gente, aí dentro é uma gordura que tem, entendeu? Tem gente que não gosta, tem gente que tira, mas eu não ligo, não. Eu gosto até. Por isso eu não tiro, não. Agora eu vou temperar. Pronto, gente. Agora já temperei. Olha só que delícia, gente. Eu coloquei limão, coloquei vinagre, sal com alho, que eu soquei aqui na hora. Coloquei pimenta do reino, coloquei chimichurri, coloquei um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha, né? E olha só que maravilha. Agora é só fritar. Então é assim, gente, que eu faço a sambiquira. Eu não tenho muito luxo, não. É assim que eu limpo, tempero e agora eu vou fritar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Beijo. Fui. Obrigado. Tchau. Tchau.